Ontem em Votuporanga, no bairro Vale do Sol, uma mulher de 31 anos de idade sofreu um surto psicótico e ameaçou com tesoura o próprio filho de apenas 2 anos de idade. De acordo com a polícia, a mulher discutiu no domingo com o marido e ontem à noite, em um momento de desespero, acabou se trancando dentro do banheiro com o filho no colo. Com ela, tinha, além da tesoura, um frasco de álcool e fósforo. Ela ameaçava ter fogo no próprio corpo e ferir a criança. Depois de quase 3 horas de negociação, a mulher abriu a porta do banheiro, entregou o filho ao marido, foi imobilizada e socorrida pelo SAMU até a UPA, a unidade de pronto atendimento. O nosso repórter Jossiano Garofolo acompanhou toda a ação da polícia militar e do corpo de bombeiros. Ele também conversou com o tenente Alexandre Marques e traz outros detalhes do caso. Uma ação conjunta, SAMU, polícia militar e bombeiros, evitou uma tragédia, tenente? Sim, graças a Deus, numa ação conjunta, como você disse, nós deslocamos até o local. A princípio foi um desentendimento de um casal, que culminou numa possível ocorrência complicada. Mas, graças a Deus, em todos os meios disponíveis, nós utilizamos um diálogo com a pessoa, que ela é vítima também de uma situação complicada, um desentendimento. Mas, graças a Deus, ela está bem, foi medicada. Depois de nós conversarmos bastante com ela, fazendo a primeira intervenção por intermédio do diálogo, ela foi nos atendendo e até que, numa ação em que nós tiramos, ela se trancou dentro do banheiro, nós conseguimos fazer com que ela saísse bem. Já tinha uma equipe do SAMU com o médico no local, já fez todos os procedimentos iniciais, ela está bem. Agora ela foi medicada e vai ser conduzida até o UPA. E percebe que, assim, mostrou bastante o treinamento da PM, uma situação de nervos de aço, né, de negociação, de conversar, de diálogo. Os argumentos, o que é falado em uma situação como essa? Bom, como é uma ocorrência que a gente chama de gerenciamento de crise, a palavra-chave é a paciência. E, dentro da paciência, esgotar todos os meios necessários para que a pessoa entenda que nós estamos aqui, para que ela esteja realmente com segurança, para que ela perceba que a nossa intenção aqui é fazer com que a integridade física, a saúde dela, tanto física e mental, seja estabelecida e permaneça assim.